Olá, sejam todos bem-vindos ao Momento SEI. Como cadastrar um documento que você deseja enviar? A primeira coisa que você precisa saber ao nos perguntar isso é que no Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, nenhum documento pode ser criado ou inserido no sistema sem que exista vinculação a um processo. Porque esse é um dos principais conceitos do sistema, a gestão por processo. Isso quer dizer que toda vez que você for elaborar ou anexar um documento para iniciar uma demanda nova, você vai precisar, em primeiro lugar, criar um processo. Caso o processo já exista, você deve incluir um novo documento nele, dando continuidade ao processo. Lembre-se que no SEI não há possibilidade da criação de um documento isolado. Então, vamos começar pelo processo. Para iniciar um processo no SEI, estando na tela inicial do sistema, você precisa ir ao menu principal e clicar na opção Iniciar Processo. Ao fazer isso, uma nova tela será aberta, na qual aparecerão todos os tipos de processos que a sua unidade já utilizou. Se não houver nenhum ou se o tipo de processo que você quiser iniciar não estiver disponibilizado nesta primeira tela, você deverá clicar no ícone Exibir todos os tipos, para lhe dar a abertura de opções. Este ícone lhe dará acesso a todos os tipos de processos disponíveis no sistema. Para encontrar o processo desejado, digite a palavra-chave a que ele se refere. É para solicitar alteração de férias? Digite Férias. É para solicitar diárias? Digite Diárias. Encontrando o tipo de processo desejado, é só clicar em cima dele. No nosso caso, o processo que queremos iniciar é do tipo Compra Direta. Pronto! Agora está aberta a tela na qual você fará o cadastro do processo, inserindo algumas informações sobre ele. Como você pode observar, no campo Tipo de Processo, aparece o tipo de processo selecionado, no nosso caso, Compra Direta. No campo Especificação, você deve completar a informação para facilitar a localização deste processo, posteriormente. Você deve preencher, dizendo do que se trata este processo específico. No caso, é uma Compra Direta. Mas do quê? Qual é o assunto de que se trata este processo em si, para além da tipificação dele? Isso deve ser explicitado neste campo. O nosso é a aquisição de lousa branca. Em seguida, vem o campo Classificação por Assunto, o qual já se encontra preenchido com uma sugestão de assunto. Entretanto, você deve conferir se a sugestão apresentada se adequa ao seu processo. E, se necessário, você poderá alterar esta informação. Isso impacta diretamente na tabela de temporalidade dos documentos. Para incluir novos assuntos, ou caso este campo se encontre vazio, você deve clicar na imagem da lupa ao lado. Digitar no campo Palavras para pesquisa, palavras-chave do assunto a que se refere o seu processo. Depois, é só apertar Enter ou Pesquisar. E o sistema retornará com opções que incluem a palavra-chave digitada. Então, você seleciona as opções mais adequadas e clica em Transportar. E pronto! É só fechar essa janela e retornar à janela de cadastro do seu processo. Mas no caso do processo que estamos iniciando, no qual o tipo de processo é compra direta, a classificação por assunto é Compra de Material e Contratação de Serviços. E nós vamos excluir essa segunda opção aqui. O próximo passo, preencheremos o campo Interessados. O interessado pode ser um servidor específico, um setor da LESC ou outras pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Neste campo, você poderá preencher com apenas algumas letras do nome do interessado e o próprio sistema te retornará com opções. Veja no nosso caso, o setor Interessado é o setor Coordenadoria de Rádio. Aí, é só você selecionar o nome do setor. Caso o nome da pessoa, setor ou instituição que você precisa inserir como interessado não apareça dentre as opções oferecidas pelo sistema, você deve digitar o nome completo e teclar Enter. Assim, neste caso, aparecerá para você uma caixa de diálogo, avisando que esse nome é inexistente no sistema e perguntando se você deseja incluí-lo. Clique em OK e pronto. Mas nós vamos excluir essa segunda opção porque não é necessário o nosso exemplo. Na sequência, há um campo opcional, o campo Observações desta unidade, que você pode preencher com informações complementares que possam facilitar uma busca ou uma identificação do referido processo pela sua área. Ótimo! Agora chegamos ao campo Nível de Acesso. O Nível de Acesso apenas virá pré-selecionado nos casos de processo sigiloso. No caso de público, que é a regra do SEI, e processo restrito, fica sobre responsabilidade do usuário escolher a classificação que melhor se adequa ao seu processo. O portal SEI traz algumas orientações a respeito. Vou te explicar as diferenças básicas entre eles. O nível de acesso público permite que qualquer setor da Alesc possa pesquisar e visualizar o conteúdo do seu processo. Em conformidade com os princípios básicos da administração pública e observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, por padrão, os processos gerados serão considerados públicos, de acordo com o artigo 3º da Lei nº 12.527, de 2011. No caso de processos classificados como restrito, os setores conseguirão visualizar que o processo existe. Entretanto, não terão acesso ao seu conteúdo. Apenas os setores pelos quais o processo tramitar terão acesso ao conteúdo dos documentos. Um exemplo de processo restrito são os processos que tratam de informações pessoais em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Outra opção de nível de acesso é o sigiloso. Neste caso, o acesso ao processo e seu conteúdo é liberado exclusivamente para usuários que têm o credencial de acesso específica. Portanto, não pode ser pesquisado nem visualizado por mais ninguém. O nível de acesso sigiloso é exclusivo para os processos que tiverem destaque vermelho na lista de tipos de processo. Bom, no nosso caso, o processo é público. E agora, com todos os campos preenchidos, é só clicar em salvar e pronto! Neste momento, um novo processo foi criado no SEI com um número de protocolo específico, como você pode ver aqui ao lado. Entretanto, ele ainda encontra-se vazio. E é como se nós tivéssemos acabado de criar uma pasta onde todos os documentos relacionados a esse processo serão guardados e organizados em ordem cronológica. Mas esse assunto será abordado em um outro vídeo. Então, até lá!